E viver ele com quem se ama é muito bom. E nada melhor do que você assumir um amor em Alagoas, não é verdade? Você que tá aí nesse paraíso, na cara da riqueza, não tem como você não assumir um amor. Isso tá acontecendo com a Sara Andrade, ex-BBB, e o Lucas Viana, ex-Fazenda. Pois é, finalmente eles assumiram o romance e olha só esse vídeo que eles postaram. Ai, gente, que inveja dela, cara.